E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje eu vou falar aí sobre esse apanhado de novidades aí que temos de Uber de 99. E vou dar a minha opinião, né? Eu já deixei todos os outros youtubers fazerem os vídeos deles, fizeram assim, uma loucura total. Todo mundo colocando, colocando. Começou com um lá em cima e na Bahia, lá depois o outro de Floripa, o outro do Rio e vão colocando tudo. E eu deixo, deixo eles falarem agora e eu vou dar a minha opinião. Primeiro de tudo, vamos falar do macete que a Uber tirou, né? A possibilidade de macete de tu fazer com o telefone no horizontal. Aquele esquema que o pessoal fazia um macetezinho ali pra manter o destino infinito lá e saía offline quando aceitava a corrida, já era. Eles colocaram o botão na frente. Mas aí eu digo pra vocês, o que vocês esperavam? Vocês estão lidando com a Uber, pessoal. Vocês estão lidando com a Uber. E a Uber, no momento que você divulga como é que você faz pra burlar o aplicativo, é óbvio que eles vão pegar, vão chamar os melhores programadores deles e vão resolver o problema. Ou vocês acharam que gravando aquilo ia ficar elas por elas. É óbvio que eles iam tomar uma atitude, a qual tomaram, contrataram a equipe de programação deles e resolveram esse problema. Tá resolvido pra eles. Mas não tarda pra nossa equipe, a nossa equipe de hackers aqui descobrir uma outra forma. Em seguida a gente já vai estar descobrindo. Confio em vocês. O outro comentário que eu ia fazer era sobre o 99. Tá balançando, né? Não é tu que tá bêbado, hein? É que quebrou o meu... Quebrou o braço ali que prende no vidro. E ele tá balançando. Então, não sei se ela falou comigo ou com... Ah, não, ela tá no telefone. Então ele balança, mas eu vou tentar botar no estabilizador de vídeo. E o 99 anunciou que não vai mais punir os motoristas por taxa de aceitação. Já era tarde eles fazerem isso. Não vão mais punir, por quê? Por causa da infinidade de processos que eles receberam aí. Processos onde o juiz entendia vínculo trabalhista. Uma vez que eles eram subordinados. Existia subordinação. Tu tem que aceitar a corrida, tu é subordinado. Eu venho dizendo isso aí há horas. Aí eles mandaram uma nota aí pros principais youtubers, dos quais eu não me incluo. Dizendo que isso aí está finalizado. Que não vão mais pressionar a taxa de aceitação. Fica a teu critério. Porém, aqui em Santa Maria eu ainda continuo com a minha. Como vocês podem estar vendo aí, eu continuo sendo ameaçado aí de suspensão. Porque a minha taxa sempre é muito baixa. Eu seleciono muito bem as corridas. E digo pra ti, tu tem que selecionar muito bem as corridas. Volto a dizer, sempre digo. Seleciona as tuas corridas, porque daí tu vai fazer o teu jogo com as tuas regras. E tu vai ganhar dinheiro, não eles. Porque o negócio deles é te vender uma corrida o mais barato possível. E o teu negócio é vender o mais caro. Aliás, é pegar, aceitar aquela corrida ganhando o mais possível. E pra isso, tu tem que analisar muito bem quanto que tu vai ganhar por quilômetro. Porque em Santa Maria não faz corrida abaixo de R$2 por quilômetro. Lá em Floripa e em outros lugares é um pouquinho diferente. Mas nunca abaixo de R$2 por quilômetro é o que tu tem que tentar fazer. Já fez seguro pro teu carro? Não fez? Então clica no link aqui na descrição. E vai na IAUS com carinho, dá uma analisada. Com carinho. Vai lá por aquele link. Se tu fizer o seguro por aquele link, eu ganho 100 pila. E tu ganha 100 pila de desconto nas tuas mensalidades. E tô dizendo pra vocês, vale a pena. Vou fazer um vídeo aqui só falando como foi a minha experiência de fazer o seguro na IAUS. O vídeo de hoje era esse. Um grande abraço a todos. A gente se vê aí no próximo vídeo. Fique na paz. Tchau. Tchau.